Já filmo ela catando ali, olha. Pera aí, Nasa, devagar, Nasa. Devagar, Nasa. Olha, ele dá, olha. Tu tem que estar no close. Olha como é que tem essa pelezinha dele aqui, cobre ele. Pera aí, Nasa, pera aí, Nasa, pera aí. Sai, Totó. Sai. Sai, tira daí. Sai. Não vai aparecer ele, Nasa. Ok, gravando.